Você sabe que tem algumas casas que eu filmo para o open house E você sabe de onde que saem as indicações dessas casas? Daqui mesmo, vocês que me pedem a casa E hoje é uma delas, é a casa da Luciana Ela se mudou recentemente, eu acompanho ela pelas redes sociais Tem uma piscina que faz o maior sucesso E hoje eu estou indo lá para a casa dela fazer esse open house sugerido por vocês Vamos lá? Olá! Olá! Já cheguei filmando E aí? Gente do céu! Tem cachorro, tem criança Ai meu Deus do céu! A gente sempre quis morar em casa Vocês moravam em apartamento Moravam em apartamento, a gente morava em apartamento E daí um pouquinho antes de casar a gente começou a procurar, mas começou a procurar Tranquilo! Sem compromisso E daí São Paulo, a gente queria um bairro mais tranquilo, mais seguro E daí a gente achou aqui essa casa, nesse bairro silencioso, apesar de... É porque está tendo obra Eu estava com uma obra do lado, ele é silencioso Não, mas São Paulo inteiro está tendo obra Silencioso, tranquilo, então foi assim um super achado E quando a gente entrou a gente se apaixonou pela casa Tanto que a gente não fez muitas mudanças na obra Vocês vão ver, eu vou explicar Mudanças, quebrar muita coisa Gente, ó Não, tá tranquilo De quebrar muita coisa, tudo A gente fez mais coisas estéticas, sabe? Do que estruturais mesmo Não precisou fazer Pouquíssimo, pouquíssimo E ela é muito bem resolvida Porque aqui você tem iluminação, mas você tem a cobertura Exato, super Vamos lá Lu, eu vou colocar minha bolsa aqui Claro, claro, fica à vontade Com a mão livre Pronto Nossa, que delícia Já na entrada você tem esse corredorzão Aí, já na entrada tem esse corredorzão Aí a gente acabou de, né? O paisagismo ainda está Aqui está bonito, mas lá depois eu vou mostrar Está sofrendo um pouquinho Porque a gente acabou É a época do ano e a gente acabou de colocar também Quando que vocês se mudaram? Tem pouco tempo, né? A gente mudou em fevereiro Só que assim, eu fiquei muito tempo morando na obra, né? Aqui Mas assim, em fevereiro ainda estava em obra? Ainda estava em obra Ah, tipo assim, acabou praticamente agora Assim Olha Ainda estava em obra Então, bem-vinda Ai, gente Bom, você sabe que eu recebo pedido para filmar a tua casa Tipo, vira e mexe Não, você tem que filmar quando você postou a piscina O pessoal fala, faz tour, faz tour E eu sempre falo, ai, mas tour não combina comigo Eu falei, não, mas agora eu vou ter uma maneira que vocês vão Tipo assim, não vai ser o super tour que eu vou fazer Mas que vocês vão conhecer Gente, que demais Um pouquinho E aqui o que que era? Então, essa lareira já tinha Era meio que a disposição Até da casa antiga a gente manteve Tá Assim, até um pouco de móveis, de coisas assim O arquiteto que ajudou a gente também no projeto Que esse projeto foi um projeto a duas mãos, assim, um pouquinho Foi da Carol Hazuki Ah, eu adoro a Carol Do antigo mestiço Com o Felipe Protti, da Prototype Ah, tá Que também ajudou aqui na parte estrutural e tudo Você sabe que a casa dele é uma que todo mundo pede também Depois eu precisava marcar É E daí ele falava, tira essa lareira Bota essa lareira pra lá Inverte a casa, blá 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 Só que a gente tinha Primeiro que eu me apaixonei por ela É, ela é linda E eu não queria tirar ela daqui Ele tinha um projeto de fazer uma outra lareira Enfim, que também ia ficar muito linda Mas eu quis manter ela E daí a gente não tirou E deixou exatamente do jeito que tá Ah, então ela já tinha até esses revestimentos Já, já tinha tudo Ai, mas ficou tão charmosa É, e daí a gente trocou Fez o sofá Eu queria um sofá pra esparramar mesmo Então a gente tinha um sofá já antigo E daí deu uma reformada Tanto que ele nem dá uma encaixada Ah, mas ficou muito gostoso Mas a gente pegou e reformou ele, né Pra ser um sofá pra se jogar mesmo Ah, e vocês colocaram aquela Tipo uma... um linhão, né É, aquele linhão de... Ah, aqui a gente tem cachorro É, tem que... Cachorro, criança Cachorro, sabe em tudo Aqui, tipo assim Tinha que ser... Tinha que ser... Aquele... Aquele... Tipo de cobre É, e... Meio um tacho, né Mas... Sim, então Eu sou apaixonada por família Vem de tudo, né Eu amo leilão Família Vem de Tudo Essa casa tem vários achados Até a decoração dessa casa Tem muito a ver com como eu me visto também Sabe? Tipo como eu, né É... Eu adoro garimpar coisa Eu adoro fazer mistura do contemporâneo Com o novo E a casa é a mesma coisa Então tem coisas contemporâneas De estúdios de design de agora E tem muita coisa que eu garimpo em leilão Eu não posso ver um Família Vem de Tudo Que eu entro e vejo as coisas E aquele lá Foi uma... Foi um que a gente comprou Numa Família Vem de Tudo Aqui perto Assim, fui almoçar Viu? Uma entrei E entrou... Bom, então Quando tiver você me fala Que eu adoro também Aí... Então... Eu tava falando da forma como eu me visto Eu adoro esse high-low Tanto de... De... Sabe? Do novo Com o contemporâneo Com o vintage Tanto do brilho Com o jean É... E daí na minha casa A mesma coisa, né? É... E mistura de estampa Também eu adoro misturar estampa Cores Então você vê Aqui tem a cortina Com essa estampa de cavalos É de entreposto? É um tecido de entreposto Ah, olha Nesse tecido é demais, né? Super Esses cavalinhos são um laço E daí tem esse mix, né? Com... Com... Essas... Essas bandeiras que a gente trouxe do Japão também Você vai ver bastante coisa aqui do Japão Que eu e meu marido A gente tem uma relação, assim A gente foi pro Japão Na lua de mel E assim... Surtou, surtou Surtou Apaixonaram? É, a gente volta em fevereiro de novo Jura? É Vou desmamar Eu quero amamentar a lua até um ano, né? Aham E prometi pra mim até um ano Aí a gente botou essa viagem bem... Pouco depois pra Dacia Passei a coragem que eu preciso Porque eu amo amamentar, né? Mas... Né? É... A gente sabe quando... Quando você tem um... Na minha segunda Eu só parei porque eu tinha uma viagem É Aí eu voltei Ali a gente tá indo de novo E assim... A gente trouxe bastante coisa da viagem Ah! Peraí Preciso te fazer uma pergunta importantíssima Do piso Ah, do piso? É uma resina e um selante Que o cara não fala qual que é Mas aí eu vou te passar o contato dele Ah, me passa o contato dele Pra você... Lu, me fala do piso Porque assim, lá em casa Eu tenho piso de tijolinho E o meu, eu não sei... O meu ele ficava soltando um pó Pra sempre Não, esse também Também? É Tipo, pra sempre Eu amo, colocaria de novo Mas tem essa questão E o teu não solta mais Por causa dessa... O meu... A gente mudou A gente começou a ficar todo sujo É Aí a gente, meu Que isso, que isso, que isso Já tinha feito uma vez Aí o engenheiro falou Vai ter que passar mais uma mão Aí lixou Ficou um tempão lixando Lixou tudo E daí passou essa resina Duas vezes fez esse processo Lixou, passou a resina Por que será que tem que lixar? Lixou, passou a resina Tô até com medo De ter que lixar em casa Porque é poroso, né? É poroso É um tijolo poroso E daí passou a resina duas vezes E agora, ó Tipo, nada Agora não sai mais Não sai mais Nada, nada E esse tijolo já tava aqui Já tava Era o tijolo da casa É o que eu falei A gente se apaixonou pela casa Por muita coisa Assim, a gente fez mudanças O que que a gente fez? A gente descascou Eu gosto muito dessa cara industrial Que até tem um pouco na pegada dos móveis A prototype tem um pouco, né? Dessa pegada industrial, enfim E daí a gente descascou as paredes Pra ficar os tijolos aparentes O concreto Aqui tinha um forro Que deixava o pé direito mais baixo Ah, tá Que a gente tirou E daí colocou uma textura Aqui em cima Pra meio linkar aqui Com o cimento Aqui de cima Também E daí a gente colocou Ah, é porque ela não é lisa Não é emassada, né? Isso Tem textura Daí a gente colocou A iluminação A gente colocou Esse duto aqui De ferro também Aqui De latão Pra ficar com essa cara Bem industrial mesmo Ai, isso fica tão bonito, né? Tudo exposto Super Aí essa luminária de antiquário também Esses penduradores são do Estúdio Orph Que tipo, é outra loja de design Que eu amo Espelho prototype também Essas cadeiras são umas cadeiras antigas minhas Geraldo de barros Elas eram de couro E daí Como eu gosto desse mix de estampa também Eu queria fazer uma brincadeira com a cortina Tudo E daí peguei esse tecido aqui de zebra Que também é de entreposto Continuando aqui A gente tem as mesas aqui do Estúdio Orph Também Que eu compus essas duas mesas juntas A de madeira com a de pedra Ai, que linda essa As duas É que essa pedra tá lindíssima Aí família vem de tudo As coisinhas que eu misturo Família vem de tudo Gente, o máximo essas duas Eu amo garimpar coisa de latão Amo Esse revisteiro também Esse revisteiro eu ganhei da minha melhor amiga Também Ai, que lindo Que tem uma marca também de vintage Super garimpa também Ai, é tão interessante você entrar na casa Você bater o olho e não saber de onde é que é, né? Exato Tipo, é Aí a gente tem essa tapeçaria que é contemporânea Que é de agora também Esse quadro Ai, do jeito que vocês posicionaram A porta aberta ou fechada Isso, não atrapalha É, que legal Aí esse daqui é a surpresa, né? Que a gente, quando o garimpa em leilão Esse é de leilão Que eu também vi o latão Eu falei, nossa Gostei Só que a gente chegou e não tá funcionando Esse eu preciso consertar Jura? É, mas super tem conserto Eu só preciso consertar com o bebê Essa poltrona também é prototype Pipe Aí, antiquário Antiquário Também a mesinha Aí a luz deve ficar Uma delícia a noite, né? Ai, que delícia Gente E essa é uma mariposa É, antiquário também Que incrível essa mariposa É Antiquário é esse quadro Que tipo, todo mundo entra aqui Fica em choque Que é de um amigo nosso Saci Jura? É Ele deu de presente pro meu marido E daí quando a gente foi fazer nossa casa A gente falou Amor, vamos montar Tipo assim Tudo nosso Colocar, né? O mínimo de coisas que a gente já tinha Tipo, só coisas muito especiais Vamos fazer tudo do zero Mas esse quadro aí Tipo assim Veio, é É Ele é da nossa casa Ele fica assim A gente ama muito ele Depois você me fala Ele tem Insta? O Saci tem? Tem Daí você me fala Porque eu coloco Não, e a ideia de colocar o espelho ali Isso não tinha? Isso é da Carol Foi da Arcteta É Não tinha De colocar o espelho aqui Montar o espelho aqui É porque você não entende exatamente, né? Era uma escada caracol aqui Super estreita E daí quando a gente mudou A gente a princípio A gente não pensou em mexer Eu e meu marido Aí depois a gente falou Cara, os nossos pais, sabe? Minha mãe super Tá aqui sempre De idade Até a gente com criança, sabe? Descendo e subindo com criança Então a gente trocou Pra escada que já chegou pronta, sabe? Ah, ele só Ele só É Ela foi feita em serralheria Ela foi feita em serralheria E daí chegou Só instalaram É, aí a gente Colocou o vidro aqui Ah, ela tá bonita, hein? Bonita, né? E a ideia da pedra aqui É, a ideia da pedra também Foi uma ideia que eu vi no projeto Num projeto do Do Felipe Protti também Ótima Nossa, ficou Porque você tem Roubador de chinelo Não sei de onde ele tirou esse chinelo Descobriremos com o tempo E eu amo mármore também Você vai perceber, né? Bastante E tá tão interessante Porque às vezes A gente nem imagina Porque você tem tijolo Pedra Ferro E madeira Exato A madeira você já tinha? A madeira já era daqui Aí a gente O que a gente fez? A gente lixou A gente, né? Que o piso tava assim Tudo a gente teve que dar uma Mas assim O que era mais legal Assim O que eu achei mais legal Dessa casa A gente Foi quase tudo Então a gente manteve muita coisa A madeira As portas arredondadas Porque é uma casa antiga Então esse teto Aqui, por exemplo De madeira também Ele já era assim Em relevo Aí eu tive a ideia Putz, vamos pintar então Vamos fazer listrado Vamos manter ele Não vamos tirar Tanto que tinha uma parte Que ele não tava até bem Tava meio podre Já tava Falei, não Vamos chamar um cara Pra fazer Restaurar exatamente igual E daí Pintar pra ficar listrado E dar mais destaque Nossa, ficou lindo Então aqui já era Oficialmente já era a cozinha A cozinha não A sala de jantar A sala de jantar Já era aqui oficialmente A sala de jantar Não, isso Esse trabalho aqui Maravilhoso, né? Nossa Esse imóvel A gente fez Com o Lindo A pessoa que fez Acho que Granital Que fez A parte de mármore Nossa, ele caprichou, hein? Tá super bem feita A parte de mármore Aqui da Da sala E lá do banheiro Também Aqui E daí A gente colocou as prateleiras Com um pouquinho De história, né? Coisas que a gente ganhou De casamento Coisa de viagem Do Japão Esses bonequinhos aqui Do Japão Também Que a gente Não, e se assumir A coluna Também ficou tão interessante Super, né? A gente descascou E foi assim Deixando Assim, tudo E o que que era aqui? Aqui é o duto Da lareira Ah, dá Não, da lareira não O que que é isso? Deve ser alguma tubulação, né? Era alguma Ah, alguma tubulação Que a gente teve que Que passar por aí É, mas ficou interessante Porque ela tá exposta Tá tudo exposto, né? É, tudo exposto E a mesa é lindíssima A prototaipa A mesa também é da prototaipa Nossa, linda Esses daqui A gente garimpou também No antiquário Banos Aires Os E essa mesa Ela tava pronta Ou foi feita na medida? Ela foi feita na medida Porque Ela, na verdade Ela é uma mesa De oito lugares E a gente queria pra dez Porque Eu amo receber E assim Eu queria o máximo que desse De pessoas Assim, pra essa mesa Então a gente teve que fazer Ela sob medida Não, e aqui cabe, né? Você tem que aproveitar Cabe, cabe Nossa, ficou lindo E as luminárias? As luminárias são do Juliana Bempati Do antiquário aqui perto É Também a mesma coisa Eu queria alguma coisa Com o Estampaté Inicialmente A gente tinha pensado Ela tinha A arquiteta tinha Oferecido Um Dado de sugestão Uma luminária de corda E eu falei Eu não tava muito Queria alguma coisa Mais assim Mais com história Mais diferente Com uma estampa E daí eu vi Essa luminária lá E eu falei Ah, vai ser Nossa, é linda É o máximo lá É Nossa, tem muita coisa legal Gente, e essa daqui? Essa daqui também Foi Eu tava levando Minha filha Pra pracinha Aqui tem vários Como tem muita casa Tem várias famílias Família vende tudo Ou porque a pessoa Vai viajar Ou às vezes Porque a pessoa Quebrou Eu tô precisando De dinheiro Tem inúmeros motivos Ou porque a pessoa Morreu No caso dessa A pessoa tinha morrido Da casa E tava fazendo Família vende tudo E daí Eu vi essa luminária E eu assim Eu pirei Pirei Tava com a minha filha No carrinho Eu falei Gente, eu quero agora Eu comprei na hora Meu Deus Eu falei Depois vocês me entregam Eram duas São duas Mas faz tempo Que você comprou? Não Faz pouco tempo Você comprou as duas? Comprei as duas Aí eu coloquei uma aqui E eu já Sobrou uma lá Uma aqui E uma lá no nosso quarto De Tevareje Gente, que lindíssima Que tem Que tem muita cara Muito, né? E aqui a gente tem O lavabo Olha O nosso lavabo também A minha história Com luminárias Também essas luminárias A gente trouxe do Japão Você tá brincando Trouxe na mala também E o que? Ela é vidro? É vidro Não acredito Que vocês trouxeram A gente trouxe na mão Tipo mala de mão Meu Deus Que coragem A gente trouxe na caixa E... E ela é pintada Ela é pintada por dentro Deve ser por dentro É por dentro É por dentro Olha Deixa eu ver se eu consigo Ah, pronto Agora aqui Gente, ela parece um planeta É, daí eu vi lá O latão Aí eu não aguento Falei Não, a gente tem que levar E daí meu marido Abraça todas as ideias Falei, tá bom A gente se vira Vocês não tinham nem a casa ainda Não E daí dela Saiu a ideia De fazer o lavabo Todo azul Também Então aqui também Tinha Esse mesmo teto De madeira E relevo Igual tem lá Na sala Aí a gente pintou Aqui também Espelha do Estúdio Orph Também Aí aqui Latão também Da Prototype Olha Aqui Ai que graça O jeito que você coloca É Fica dobradíssimo Muito legal Na caixa Aí essa cuba Eu acho que é Concrê que chama Ah Eu achei que fosse De concreto também E daí você escolhe Tem uma paleta De cores infinita Isso Aí esse quadro Era um quadro Que eu achei Aqui em casa Olha Tem detalhe azul Aí a gente Encaixou Aí E é diferente O vaso Já tava aqui O vaso já Olha Você nem precisou mexer Não Já tava E daí Da luminária Saiu a ideia De fazer tudo Azul E fazer Ah Fica muito legal É Não E o lance De vocês não precisarem Ter mexido nas portas Você vai ficar Você vai ficar A cozinha É aquela bagunça É Cozinha de casa real A gente cozinha Com criança Esse horário também Então É Não tem como também Mas aí A gente tem aqui Na cozinha A gente tem esse quadro Que é de uma amiga minha Tudo bem? E daí Que chama Julia Bianchi Ela é talentosíssima Inclusive aquele quadro pequeno Que tem na sala também Que é uma ostra É dela também Eu vi É lindo Ela pinta muito Muito alimentos Então ostra Esse é um figo É lindíssimo Esse daqui E daí Eu tive a ideia De colocar na cozinha Aí só que Eu tive que ficar desalinhada Por causa da tomada Por causa da tomada Aí a mesa Gente Mesa Um caos Não é Mas é mesa real A mesa real A mesa Brinquedo Aqui em cima A mesa A gente garimpou No leilão Também de jacarandá Eu queria uma mesa De madeira pesada De jacarandá Então O tamanho ficou perfeito O tamanho ficou perfeito E ela também abre Na verdade Ela é uma mesa De seis lugares Ela abre A luminária Também É vintage Também Ai que linda Também de antiquário E a cozinha Foi o que a gente Mais mexeu Assim Porque a cozinha Era bem antiga A cozinha Era fechada Agora que eu vi É tudo Tudo mobiliário Toda marcenaria nova Tudo Tudo novo A cozinha A gente assim Alterou completamente Como é que Mas ela ocupava Esse espaço mesmo Ocupava esse espaço Mas era fechado Os móveis já super A marcenaria Já super antiga Enfim De fogão antigo De tudo Então a marcenaria A gente fez Tudo do zero A cozinha A gente quebrou Ela é gostosa Porque a casa Ela tem Todo esse espaço Aqui Você tem aberto Na sala Jantar Ficou uma delícia A gente colocou Paisagismo aqui Então ficou É verdade Aí aqui A gente tem A dispensa A dispensa A gente também Reformou Aqui Você lembra Quantos metros Tem a casa? É boa a dispensa A casa É 280 e pouco De área Construída Eu acho que tem Uns 300 metros Total É ótimo Eu acho que é o tamanho Perfeito É É o tamanho Perfeito Do que a gente Imagina E você tem Acesso ao jardim Por aqui E por lá Por aqui Aí a gente tem Aqui a lavanderia Então ficou meio Esse excesso Mesmo Para a área Aqui externa A partir da lavanderia E a gente Aqui a gente tem Nossa área externa Que é famosa Que é famosa Contar um pouquinho Da história Aqui a gente Mexeu bastante Também Era um piscinão Bem grande Aqui quando a gente Chegou E a gente queria Muito No começo Da casa A gente Estava pensando Muito A gente Tinha Uma quantia E a gente Pensou muito Nossa Será que a gente Investe Fora de São Paulo Para ter qualidade De vida Essa qualidade De vida Com os filhos Tudo As duas coisas A gente não pode fazer Ou será que a gente Pensa numa casa Que a gente Consegue Aproveitar Os finais Semana De uma maneira Gostosa E daí a gente Decidiu Investir mesmo Aqui em São Paulo Mesmo Onde A gente Vive A gente mora A gente vive Com criança E eu e meu marido A gente gosta Sempre gostou muito De sair Sempre gostou Muito de turma Muito amigo Reunião em família Eu amo Minha família Está aqui Todo final de semana E Mas a tua família Está aqui A minha família Eu sou de Guarulhos Na verdade Que é meia hora 40 minutos daqui Aí logo que eu comecei A fazer faculdade Eu vim mais para cá Por causa do trânsito Marginal Dutra Mas meus pais Continuam morando lá Mas eles vêm Todo final de semana E ainda mais com o bebê Acabou a ver a obra Eu e meu pai Isso aqui do lado Tipo assim É isso o dia inteiro Mas o bairro silencioso E daí a gente pensou E falou Então vamos fazer uma casa Que a gente possa Agora a gente com o filho A nossa vida muda A gente não pode mais ficar saindo Como antes Então a gente está muito mais caseiro Então a gente quis fazer uma casa Nadando, nadando, é Até porque dar uma abraçada Acabou já a piscina Então a gente diminuiu Eu queria grama Eu precisava de um pedacinho de grama Também não tinha E daí a gente plantou a grama aqui Então a casa é nova Ela pegou super? Está tudo pegando O paisagismo pegando A única coisa que precisa Essas cadeiras aqui De sol, espreguiçadeiras São da casa ática Sabe? Ah, sei, sei Nosso mobiliário externo Aquela mesa também é da casa ática Ai, que lindíssima aquela mesa E a gente tem que ficar só mexendo Para poder bater o sol Porque senão, ó Fica sequinho assim, sabe? Ah, tá Você tem que movimentar Uma movimentada Tem que ficar movimentando Aí aqui o paisagismo ainda está pegando Começou a nascer agora Ai, é tão bom a gente ver nascendo, né? É, porque esse se você plantasse Ele pronto Ele fica caído Sabe? Então ele precisa nascer do zero E daí ele começou agora Assim, o paisagismo ainda está pegando Aqui a gente tem palmito jussara Também pegando Aqui, essa era jatinha Já tinha Já tinha Essa daqui é da vizinha Que nos abençoou, né? Olha Com essa caindo Então a gente manteve Que ótimo, né? Porque é lindo, né? Aquela árvore ali também já tinha Aquela palmeira já tinha Também E da... Você lembra de onde que é o guarda-sol? Da Toxstock Jura? Muita gente me pergunta É da Toxstock? É, porque ele é tão bonitinho É, listradinho, né? Eu queria muito fazer esse mix Da piscina Do xadrez da piscina Com o guarda-sol A piscina, na verdade, é uma referência Que eu peguei de um hotel em Tulum De um hotel lá em Tulum Que eu falei Nossa, e se a gente fizesse Aquela, tipo, sabe? Aquela referência aqui na piscina E... E daí a gente fez mais ou menos, né? Lá em Tulum Ela é toda aqui pra fora Que inicialmente eu gostaria que fosse assim Só que o que acontece? Eu não queria colocar porcelanato na piscina Tá E a gente fez ela de ladrilho hidráulico Então foi... Deu muito B.O. Jura? É, porque assim O ladrilho hidráulico Como é o tijolo lá Ele é poroso E uma piscina Que tem processos químicos Então a gente é só tratamento de ozônio Não tem cloro A piscina Ah, tá E... E ela... Mas isso você descobriu depois? É, a gente foi descobrindo com... Depois de instalado Com arquiteto Com... Com... Engenheiro Não, antes A gente já sabia que ia dar problema Antes, tá, tá Mas mesmo assim eu não quis o porcelanato Porque não ia ficar com efeito Ia ficar com brilho E daí eu ia preferir não fazer Não seguir Seguir com aquela pedra Que eu esqueci o nome Aquela piscina de pedra Ah... Rijá É, Rijá Tá, essa aí E daí a gente foi com o ladrilho E fez todos os processos Igual o tijolo lá De passar resina Passou uma resina Sei lá Resina eu não sei quantas vezes Passou resina Pra impermeabilizar totalmente Isso, isso É... Aqui na piscina E... E daí Inicialmente eu queria, né Que as pedras fossem pra fora Só que tipo Com criança A arquiteta falou Lu, a Carol falou Lu, não Não se aplica Pode escorregar Pode tipo, sabe Bota pedra mesmo E daí a gente foi com a pedra E só com o xadrez Aqui na piscina De ladrilho hidráulico Mas você sabe que isso Por um lado É muito bom, né Porque Às vezes Esteticamente Iria ficar lindo Mas é bom o arquiteto também Vir com dado de realidade Assim, de tipo Meu, na prática Daí aqui a gente tem, né A churrasqueira Ah Ela fica cobertinha Peraí Puxa ali que eu puxo aqui Que agora Eu nem ia Peraí Mas agora eu quero ver É que é uma churrasqueira tão linda É Ai, que legal Tem aqui a churrasqueira Olha, bacana E vocês fazem muito churrasco? Meu marido ama A gente faz churrasco E ela é bonita mesmo, hein Tipo assim Tem sol A gente tá fazendo churrasco Aqui em casa E é bom que tem a chapa Tudo Olha Aí a gente tem aqui Até o pegador Eu não conhecia Aqui de latão Que marca que é Chá 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 Eu não sei pronunciar Eu também não Isso é coisa do meu marido Ele foi atrás Eu também não conhecia Eu não entendo nada De churrasco Mas eu acho Ela linda Ah, e aqui Vocês fizeram De inox É, de inox A bancada aqui fora A pia aqui fora Ficou legal essa bancada Você lembra quem que fez? Hum, não lembro Mas eu vou colocar ali Sabe por quê? Porque muita gente pergunta Esses armários de área externa Ou é serralheria Ou é É Ou é inox E ficou super bonito aqui, hein Foi serralheria Eu vou pegar Eu vou pegar pra você É E aqui a casa Que textura que vocês passaram? Aqui Todo mundo me pergunta também É uma textura Ai, da souvenir Não, não é Não, a tinta da souvenir Eu também vou pegar pra você Pra te falar Porque ficou tão bonito Mas foi Foi em trabalho também pra chegar Eu tava passeando Com meu marido E vi uma casa Que tinha essa textura E tinha essa cor E daí Eu por uma foto Eu ficava fazendo Todo mundo chegar E não chegava E fazia teste E não era E não era Até que a gente conseguiu chegar E daí agora Todo mundo pergunta Sobre É linda E Aqui tá Essa mesa É, madeira maciça Essa da Casa Ática A Casa Ática tem um mobiliário Lindo, lindo, lindo Pra 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 Ára externa Assim E as cadeiras são da Desmobilha Ah, da Desmobilha É Aquelas cadeiras também Eu queria listrada Eu queria muito misturar Fazer esse mix do xadrez Com as listras também Então aquelas Aquelas a gente comprou Tipo assim Baratíssima Num Acho que é Madeira Madeira Que chama site Ah, online É, online Eu sei, eu sei qual que é Eu dei um Um Google Cadeira listrada Tipo, e achei E ela é bonita É E daí a gente Ah, você coloca Coloca proteção Por causa dos cachorros E por causa da Luna também É, ela vai Ainda por enquanto Melhor ter mesmo Ela não anda Mas a gente já colocou Ah, então ela tá fixada ali Daí você vem Nas está... Isso Você vem Coloca... Aí o que a gente fez também Ali Era uma oficina É Dele Uma das coisas também Ia matar Ia ter que matar a sauna Ah, ali é uma sauna É, que o meu marido Queria muito E daí... É... Que demais É E ali, você tem uma fita de LED ali? Ai, ai, deve ficar lindíssimo a noite É, super Que demais Daí a gente manteve Então é um espaço Que deu pra... Pra... Pra gente encaixar Tudo que a gente queria E tinha vontade Assim De ter na... Na casa, né Aí E daí lá É uma parte da... Da edícula É muito legal A história dessa casa Assim Essa casa O casal que morava aqui Eles moravam Há 35 anos Aqui E eles tinham dois filhos Também E... Eu tenho uma só Mas gostaria De dar certo Encaminhar até o outro Também E daí Eles... Os dois filhos Um filho Acho que foi morar fora Foi estudar fora E outra filha casou E daí eles ficaram com a casa Era uma casa muito preparada Pra receber Lá tem uma cozinha industrial Que a gente vai chegar lá Tudo E... E eu acho que com dois... É... Os dois filhos Não ficou com muito, né Sentido deles morarem Daí na hora Que o meu marido Foi assinar a casa É... É... A esposa Né Do proprietário Eu falo esposa Porque ele lidou Mais com a gente Assim na hora Da venda da casa Ela ficou super emocionada E falou Olha Eu espero que vocês Sejam felizes Como a gente foi aqui Porque a gente começou A gente começou a nossa vida Igual vocês A gente casou Aí eu engravidei Aí mudou Foi nesse mesmo esquema Que eu comecei a vida aqui E fiquei por 35 anos E fui muito feliz Então é uma casa com muita... É... Boa energia Boa energia Assim... É... Aí aqui tem a parte da edícula Fora, né E é tão bom, né Ter esse espaço Assim Porque é como um espaço de... Muito Tipo um respiro Que você tem na casa É... Gente, casa Ah, cabalho De tudo Ah, então tem uma super cozinha É... Essa cozinha já tinha Essa cozinha de área externa É... Aqui E daí a gente manteve Então ela já tava fechadinha Já tava... Já tava assim Já tava tudo Já tava assim Aí a gente manteve Trocou só a máquina de gelo Colocou a máquina de gelo Tudo Frigobar E aqui tinha um telão Um projetor Que daí Inicialmente A arquiteta falou Vamos fazer Porque meu marido gosta de tocar, né É... DJ E ela falou Ah, vamos fazer Uma coisa assim Assado E daí a gente Carol, vida do Ludo Vamos fazer a brinquedoteca da Lula Eu preciso De espaço, né Pra gente colocar As coisinhas dela E daí aqui A gente fez o espaço, né Ah, que ótimo Da brinquedoteca dela Ai, que delícia Aqui É Aí eu fiz piscina de bolinhas Gente, essa piscina é incrível Eu não vi o dia que você postou É de uma marca dinamarquesa Bem legal Assim Chama Petipoms Petipoms Alguma coisa assim Eu comecei a seguir eles É, que são as boias da piscina Que depois eu mostro também E daí a piscina Aqui a piscina Só quando tem a piscina Ela entra já nessa A gente fez Eu fiz uma piscina de bolinhas Comprei no mercado livre Umas piscinas vermelhas E daí coloquei Ai, que delícia Ai, é tão bom Esse espaço aqui Muito, né Ah, você tem o banheiro Que atende a piscina É, o banheiro Que atende aqui a piscina E a gente tem uma parte de cima Lá Que é o O quarto Tem um quarto de hóspedes Aham As boias As boias Tem um quarto de hóspedes Lá em cima E um outro quartinho Ó A gente deixou bem bonitinho Aqui Gente, então tá pronto É Colocou o ar, tudo Aqui A gente, assim Mexeu muito pouco Com o que a gente tinha Então essa cama era nossa Tá Então a cama nossa A gente trocou a nossa cama E daí Aí virou nossa cama A gente deixou ele confortável É Pra vocês receberem É Mas a gente não quis Gastar muito Então a gente colocou Fez a pintura E colocou muito Não trocou o piso Mas pintou o piso Aí colocou Coloquei uns tapetes No mercado livre Mesmo Sabe Pra gente E já funcionou super Aqui já funcionou super O armário A gente deu uma reformada Lixou Aí o banheiro aqui A gente deu Uma arrumadinha Pintou Que legal É Aí aqui Outro cotinho também Que tinha aqui Que usa pra guardar Nossa Tem espaço Aqui Virou mais uma parte de guardar Gente eu volto sempre pra apagar Quanto mais espaço a gente tem Mais a gente ocupa Mais a gente ocupa Nossa Isso nem me fale Você tem um apartamento Meio até isolado É bom ter isso É Tem Tem uma Uma Meu marido fala Que é onde a Luna Vai receber As vezes não vai Daqui a pouco não vai Querer ficar Né É Não vai querer ficar Interagindo Ai nem me fala O canto dela Nem me fala E daí aqui O paisagismo ainda Tá pegando E aqui já tinha Já tinha É uma primavera Aí a gente colocou E eu chamo o paisagismo Não tá pegando Não tá pegando Eles Calma É assim mesmo Olha a prova Que tá pegando Nasceu Aqui É porque teve que cortar Todas as pontas Que estavam tudo secas Sabe Só que daí É assim mesmo Nasce Ai que Esse bico de papagaio Já morreu Já não deu Já vai ter que trocar Eles vão vir aqui Trocar Você sabe que a minha Lá em casa Tá saindo Eu fiquei tão feliz É É ele É difícil Ou é esse o bico de papagaio Esqueci o nome Ai meu Deus Eu não sei também Eu acho que esse é o bico de papagaio É Eu já nem sei também É Eu também não sei Ai Ai Isso daqui tá tão bonito Tá bonito né Ai Tá lindíssimo Ô Lu Vocês fizeram bem De mudar a escada né Sim Nossa Era bem estreita A escada Porque na correria Do dia a dia Quando ela vai crescendo Aí aqui a gente tem Essa porta blindada Aqui Que é super boa E já tinha Já tinha Nossa que bonita A gente só pintou Só pintou É Só pintou Daí a gente Tranca ela né Fecha a noite Tudo E a parte de cima Aí aqui também A gente descascou Ganhou Pé direito Então esse pé lindo Você vê? Eu já tinha Olha É Já tinha aqui Ai que demais Aqui Aí Aqui a gente fez Os armários Todos novos E daí assim A gente tem Uma história Que eu acho Que a Luna Assim Bola das contas Foi concebida Num templo Que a gente tava Jura? Japonês Assim né Eu acho Engravidei Lá naquele Momento Então eu queria Trazer referências Do Japão Pro nosso quarto Também Então a gente Teve a ideia De colocar Esse tecido Que também é do entreposto Esse vinho Aqui Nas Nas portas Ai ficou lindíssimo É Pra remeter Então nosso quarto Tem toda Essa Essa História Então Você engravidei na Lua de Mel Engravidei na Lua de Mel Olha Eu engravidei Três semanas depois Que eu casei Gente Uau E daí a gente fez Essa pintura aqui E continuando né O assunto Nesse tempo Tinha um painel Com uma pintura Semelhante A essa E eu fiquei Apaixonada Louca Eu e meu marido A gente Nossa Pirou E daí Com toda a história Tudo que a gente acha Que eu engravidei lá É trazer Esse painel Pra cá E daí Eu peguei a foto E mostrei Pro Pro um artista Que chama Stefano Que foi que pintou O quarto da Lua Na mão também Ele pinta a mão Ele é maravilhoso Maravilhoso Super talentoso Mostrei pra ele Eu falei Stefano Como que a gente faz Alguma coisa A gente consegue fazer Uma parede Pintada assim É E ele falou Consegue E daí a gente teve E daí a gente fez Tudo com folha de ouro Ó Tá vendo Que lindíssimo Ó A gente consegue ver A marcação das folhas Aqui A gente fez toda Com folha de ouro E ele fez Doce a pintura Olha Pra cá E daí a gente Espectacular Fez também A cama Também É da casa Aska E daí é uma cama Bem baixinha Mesmo Pra trazer Essas camas japonesas Que são Quase no chão Mas o colchão É mais alto Mas essa cama Quase no chão Também Olha Pra trazer bem Essa carinha Do Japão E daí A luminária De tecido De linho Também E essa luminária É da Leve Luz Ah Jura É É da Leve Luz Você sabe que eu nunca Tinha visto ela É Achei lindíssima É da Leve Luz E a noite Ela deve fazer um É Uma amiga minha Chama Guta Guta Virtuoso Ah Eu conheço super a Guta Que é super Tem um super bom gosto De decoração também Ah Tem na casa da Guta Então Tem na casa da Guta E eu fiquei louca Falei amiga de onde é Nossa É linda mesmo E daí ela encostou E achei que casou muito Ficou muito bonito Isso E daí Latão de novo Tudo tem latão Aqui em casa As luminárias São da Estúdio Orph Também De latão Aí os puxadores Também Da Estúdio Orph Aqui E a cor do quarto Tá Uma delícia Aí A mesma pedra da sala A gente fez nos móveis Aqui Nos nichos Esse daqui também A gente garimpou E leilão também Aí toda essa Esse mesmo mood Aqui da pintura Uma chupeta Aqui E quando se acende Como é que ela fica? Ó Talvez a gente não Deixa eu ver Ó Ai que é muito suave Ah luminária É Ai gente Não Eu tô apaixonada Por essa luminária Linda né Não O quarto inteiro É muito linda É A pintura E daí você mandou fazer Essa Não É da Zara Home Olha Então é perfeito É da Zara Home É uma capa de hidredom Da Zara Home Gente eu tô Fiquei enlouquecida Com o quarto Aí aqui é outra luminária Achamos Eu achei que super casou aqui Com o quarto Com essa luminária Gente tá perfeita Com a cor do quarto Também Aqui tomou Que delícia Isso ainda tem uma varanda É A piscina Ficou um negócio mesmo Ficou né Nossa Que delícia Aí aqui tem Nosso banheiro né Eu queria Queria muito Inicialmente a gente não ia mexer No banheiro Ia mexer muito pouco Mas quando foi mover O móvel Tinha cupim E daí A gente falou Ai não vai Vamos investir Vamos mexer em tudo E daí a gente mexeu em tudo Aí falei Ai então vamos fazer de mármore Porque eu amo Aí a Carol falou Putz Você gosta de mármore vermelha Eu falei Amo o piro Aí a gente foi até Atrás dessa pedra Que chama Napoleão Alguma coisa Que eu esqueci Que a gente fez É E Fomos atrás dessa pedra E daí a gente colocou Aqui em volta Da banheira Colocou o paisagismo Aqui Essas pedras já tinham No banheiro Ah ela já tinha no banheiro Já tinha Que sorte E aquele E aquele nicho ali Do paisagismo Como é que ele está plantado Está em vaso Ele está Ó Na terra A gente fez um nicho E colocou terra É Ai meu Deus Como é que chama Ali Esqueci A gente colocou terra Aí aqui Ó É A gente também É um tecido De interposto Porque quando a gente Veio pra cá Pega muito sol Aqui ó Ah Aí a gente teve que fazer Uma cortina E eu queria uma cortina Estampada Eu amo Verde bandeira Com vermelho Aí eu quis Um tecido De estampa Verde E Ah então ela funciona mais Pra proteger do sol Pra proteger do sol A cortina Porque pega muito sol aqui Agora já baixou um pouco Mas o sol vem bem no olho De manhã Quando o sol começa a abrir E aqui vocês passaram epóxi É Ah e foi E vai tranquilo Vai tranquilo E daí o chão A gente colocou a pedra Mais porosa Pra não escorregar É a mesma É a mesma pedra Só que ela Com outro Ah e daí Aqui é taco Taco Isso Ai que bom hein Que vocês tinham madeira Super Madeira Maciça né Super Ou o escritório Da bagunça Também Ai mas que ótimo Você tem É E o que que devia ser Devia ser um quarto Mais aqui Home office É Era sala de tv Só que a gente falou Ah tá Já tem tv lá embaixo É Já tem tipo assim Eu não quero mais Uma tv aqui em cima Até porque eu também Não quero que a Luna Fique num quarto Quero que ela fique brincando Isolada Tipo lá Sabe Não quero que ela fique Com tela Num quarto Então eu falei Vamos fazer aqui um quarto E daí aqui ficou O armário do meu marido Bem justo Aquele lá é meu E esse daqui ficou A gente fez um armário aqui Pra Enfim Guardar as coisas Enfim dele O armário do meu marido Mas invade umas coisas minhas Aqui também Eu nunca filmei Nunca Eu acho que eu só filmei Um open house Que era metade metade É Não não Impossível E lá tem janela Pra lá Aqui tem Tem Ai que delícia Aqui hein Tem a janela Que vai aqui pro Ah que dá pra cá Ai que delícia E daí a gente fez também Um pargadismo aqui Também colocou umas né Espadas de São Jorge Filha Vou mostrar seu quarto Vamos ver Vamos ver Como é que foi o cochilo Como que foi o seu cochilo Foi muito bom Meu Deus do céu Foi muito bom Foi muito gostosa Foi muito gostosa Vai nadar agora? Olha eu vou nadar Você vai nadar? Vou fazer minha linha Que quarto lindo Seu Ai aqui foi bem também É Ô milha Que foi Pitu Ih que gole Esse quarto aqui Foi bem É Foi pintado a mão também Pelo Stefano Ai que lindo E daí eu queria trazer Alguma coisa de céu Porque é luna né Uma estrela de lua De céu Ai eu fiz Aqui A gente fez a lua As estrelas aqui no teto Que demais Ai brincou com o quadriculado Também no chão Terra Ai você lembra da onde que é? Coisas da Doris Ah da Lorena Ah é Chama Coisas da Doris Que foi que a gente comprou Ai essa luminária também É de antiquário Isso daqui foi uma campanha Que a gente fez Ai que foto linda A gente fez uma campanha Pra Valizer Ai eles deram Deram a foto A foto De presente Aqui Ai aqui o armáriozinho dela Né Que demais Ai o quarto dela É Como é que ele chama? Stefan? Stefano Ronhardt Ronhardt Eu não sei pronunciar o sobrenome dele Mas depois eu vou passar pra você direitinho Gente Mas é incrível hein É E é uma pintura que pode acompanhar ela durante um tempão né Eu queria alguma coisa muito Que fosse muito Sabe É Eu queria uma coisa lúdica Mas que não fosse tão muito Bichinho É Rosinha É Rosinha Bichinho Pra ela crescer né filha Porque não vai dar pra ficar reformando o quarto de criança né Meu Deus do céu Foi muito gostosa Foi da hora Não ficou lindo Ela tem aqui o quartinho dela e aqui o banheiro Ai que massa A gente mexeu na verdade É Copo né A gente mexeu na verdade né Marcenaria Mas essas pastilhinhas já eram de banheiro Já estavam É A gente tirou o box pra ganhar profundidade pra Né Pra banheira Pra bebê Daí parece que o Que o banheiro é bem grande né Só de tirar o box Que sorte que vocês tiveram É Lindo né Já era assim Lindo 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 Já era assim universo Tio Não Putôn Sentindo Tio 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 Legenda Adriana Zanotto